Olha o brinquedo e o rinha mais uma vez, aê, editando moda pra fazer as colegas balançar Minha nega, vamos pro cruzeiro, gosto de você mas você ama o meu dinheiro A frita perguntou se eu quero a best dela, mundão é lindo e eu quero todas elas Efetiva, tuz, inteligência, moda, pega, evita, mentira e desacerto das colegas, explica Que o astronauta dela tá na terra, amiga, mesmo no a fita era o que pega E ela, amor, fica loucona na lua, doidona, lua, pros bem sucedido de lá E ela, amor, a tropa dos amigos, sabe que nós a bancar e o silicone já tá garantido E ela, amor, fica loucona na lua, doidona, lua, pros bem sucedido de lá E ela, amor, a tropa dos amigos, sabe que nós a bancar e o silicone já tá garantido Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Olha o brinquedo e o ria mais uma vez Eee, ditando moda pra fazer as colegas balançar Minha nega, vamo pro cruzeiro Gosto de você, mas você ama o meu dinheiro A flita perguntou se eu quero a best dela Mundão é lindo e eu quero todas elas Efetiva, atos, inteligência, moda pega e evita Mentira e desacerto da colega, explica E o astronauta dela tá na terra, amiga Resumo no aftério que pega Eee, lamô Fica maluca na lua, doidona Lua, pros bem sucedido de lá Eee, lamô A tropa dos amigos, sabe que nós vai gastar E o silicone já vem garantido Eee, lamô Fica maluca na lua, doidona Lua, pros bem sucedido de lá Eee, lamô A tropa dos amigos, sabe que nós vai gastar E o silicone já vem garantido Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eee, lamô Fica maluca na lua, doidona Lua, pros bem sucedido de lá Eee, eleger da funk, original! Tchau!